Será o fim das igrejas, Assembleias de Deus, Presbiterianas, Batistas, entre outras? Vocês perceberão que eu vou trazer algumas notícias atuais, vídeos e até mesmo fatos históricos e bíblicos sobre o que realmente vai acontecer com a igreja ou sobre aquilo que já está acontecendo com a igreja e por que daqui a alguns anos algumas igrejas não existirão mais. Vamos começar falando sobre essa reportagem. Por que milhões de evangélicos estão abandonando suas igrejas? Lembrando que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, enquanto a igreja estiver alicerçada em Cristo, ela não deixará de existir. Ela sempre continuará ativa no mundo. Mas tem aqui uma pergunta. Por que milhões de evangélicos estão abandonando suas igrejas? Eu vou trazer aqui alguns motivos do porquê que isso está acontecendo. Agora, olha só esse noticiário. O declínio da igreja evangélica na Europa e Estados Unidos. Lembrando que o que matou as igrejas na Europa e nos Estados Unidos foi exatamente o liberalismo teológico. Ou seja, na América do Norte e na Europa. Aqui no Brasil ainda é considerado um país evangélico. Mas, por exemplo, em alguns países já não tem mais essa ideia. E esse noticiário aqui eu achei muito interessante e o Frank Ferreira fala um pouco sobre essa decadência da igreja evangélica. E nesse noticiário eu gostei de uma imagem muito legal que representa exatamente o declínio das igrejas ou do cristianismo. Olha só essa imagem que eu achei muito interessante. Nós temos um pastor lá em cima com a bíblia debaixo do braço. E nós temos os degraus e cada degrau ali tem alguma coisa especificando o que está acontecendo. Então, por exemplo, ele está no cristianismo e depois começa a negar algumas coisas. Como a bíblia não é infalível, homem não foi criado a imagem de Deus, milagres negados, nascimento virginal negado, divindade negada, expiação negada, ressurreição negada, agnosticismo e ateísmo. Então, esse é o declínio da fé. Porém, gente, nós precisamos entender que muitas faculdades teológicas na Europa perderam completamente o senso do cristianismo. Mas olha só, nós temos agora o liberalismo teológico e nós temos alguns pontos importantes. A primeira coisa, Jesus não é Deus para eles. A segunda coisa, a bíblia precisa ser atualizada. E eu já vou mostrar alguns vídeos, tá bom? As escrituras têm erros. Não precisamos de fé, agnosticismo ou ateísmo. E por último, ideologia de gênero, igrejas inclusivas. Antes de mostrar o vídeo, olha só essa reportagem. Igrejas na Europa viram casas noturnas em crise de apostasia. Então, muitas igrejas reformadas, por exemplo, igrejas presbiterianas, batistas e metodistas, estão se tornando praticamente boates nos Estados Unidos, na Holanda ou até mesmo na Escócia. Olha só esse vídeo do Vitor Azevedo, onde ele diz, por exemplo, que a bíblia não é a palavra de Deus e que nós somos justos como Jesus. E ele diz o seguinte, olha, eu não me sinto inferior a Jesus Cristo. Gente, olha só que absurdo. Mas vamos lá. Vê que muitas vezes a bíblia, ela se tornou a palavra de Deus e de repente a palavra de Deus foi enfraquecida pela bíblia. Então, quando a gente tem a bíblia como sendo a palavra de Deus, a gente está limitando a palavra de Deus e, na verdade, rebaixando ela ao que se pode ler. E a palavra de Deus, ela não pode ser restrita a nada. Nem a um lugar, muito menos a um livro. Mas nós temos que colocar ela no seu devido lugar. De um prisma, cada um vindo de um lugar. E não adianta, a letra pela letra não produz a vida do Evangelho. Então quer dizer que Paulo estava errado. Quando ele disse em Romanos capítulo 10, no versículo 17, que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Então ele está errado. Então quer dizer que a palavra de Deus em si não tem poder. Temos que entender de outra maneira. Brincadeira, é isso mesmo que você está me dizendo. Brincadeira, viu? Brincadeira. Por isso que a gente sempre fala, e eu lembro a primeira vez que eu falei isso, foi um escândalo para muita gente. Eu falei, olha, você pode pregar a bíblia a vida inteira e nunca pregar o Evangelho. Quem nunca ouviu isso aqui? A bíblia é a palavra de Deus de capa a capa. Então quando você fala que a bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, você está levando tudo o que acontece aqui dentro a um nível de igualdade. Aonde tudo que se lê tem o mesmo valor e o mesmo poder. Me parece que foi aí que Jesus perdeu o poder e completamente o lugar que ele deveria ter na vida da igreja. Se tudo aqui de capa a capa é a palavra de Deus, Jesus se tornou só mais algumas páginas da palavra de Deus. E isso não tem como estar mais longe da verdade. Eu estou dizendo que um dia nós perdemos e está dizendo para mim e para você, olha, eu não tenho como comprar você de outra forma. Eu preciso dar para você uma coisa que garanta e te mostre o real valor que você tem. Meus irmãos, nós só precisamos entender que se eu tenho o mesmo valor de Jesus, eu posso esperar de Deus a mesma coisa que Jesus tem de Deus e ponto final. Não pode assustar você, mas você tem o mesmo valor que Jesus. Olha só o que ele disse, nós temos o mesmo valor de Jesus Cristo. Se assim fosse, então quem deveria ser crucificado não era Jesus, era Pedro, era João Batista, era Tiago ou até mesmo o apóstolo Paulo e não Jesus. Porque se nós temos o mesmo valor, então gente, isso daqui é uma heresia, tá? Entretanto, para nós, a Bíblia não precisa ser atualizada. Ela é tão atual quanto o jornal que vai sair amanhã. Ela é atual, gente. E olha só o que Paulo disse sobre esses hereges e esses falsos profetas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então é exatamente isso que eles estão ensinando por aí, doutrinas de demônios. E tem também em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Cuidem que ninguém os venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ou seja, vãs filosofias ensinando doutrinas que são perigosas. Que foi o que eu acabei de mostrar para vocês. Então, aos poucos, algumas igrejas acabam se alimentando dessas filosofias que são vãs. E sabem quais são as consequências, morte espiritual e decadência da doutrina bíblica. É exatamente isso que acontece. Agora perceba, não é somente o liberalismo teológico que está acabando com as igrejas. Tem também os abusos. Olha só essa reportagem da BBC News. Abusos na igreja católica. Investigação revela milhares de pedófilos na França. E o que aconteceu foi o seguinte. Parece que descobriram que na igreja católica teve um abuso muito grande de padres contra crianças. E também de algumas pessoas que faziam parte do catolicismo. E parece que desde os anos 60 isso já estava acontecendo com muita frequência. Porém, só em 2021 que isso veio à tona. E demonstrou que isso estava acontecendo na igreja católica. E o que aconteceu foi o seguinte. Muitas pessoas deixaram de frequentar a igreja católica. Inclusive, na França o catolicismo também está caindo. Apesar que hoje em dia o que predomina na França ainda é o catolicismo. Aproximadamente 65% são católicos e 2% são protestantes. Então muitas pessoas não estão frequentando a igreja católica por causa dessas coisas que estão acontecendo. Principalmente essa questão de abusos dentro da própria igreja. Mas não é somente na igreja católica, tá bom? Na igreja evangélica também acontece esse tipo de ato que é pecaminoso. Pastor preso, suspeito de fazer unção em partes íntimas de fiéis no Distrito Federal. Então isso acontece tanto no catolicismo quanto no protestantismo. Na verdade, gente, é o seguinte. Isso vai fazer parte da humanidade enquanto o pecado estiver aqui entre nós. Mas isso é um problema para a igreja. Porque isso afasta as pessoas de frequentarem as igrejas. Eu assisti um filme recentemente chamado A Última Profecia. E ali representa exatamente o que está acontecendo. É um lugar ali fechado como se fosse um orfanato. Onde a igreja católica capturava meninas para ter relação com o anticristo. E ali elas tentavam a sorte, né? Aquelas freiras ali que eram usadas pelo diabo. Elas pegavam essas garotas. Tinham relação ali com o anticristo. E cada garota ali era usada para quê? Para que nascesse a criança, né? O filho do anticristo. E muitas mulheres que não deram certo ali no parto. Ou seja, não nasceu um homem e sim uma mulher. Essas meninas eram doadas ou até mesmo viviam ali no orfanato. Enquanto os homens eram agraciados e a vida deles era poupada. Enquanto algumas meninas... Olha... É isso mesmo que você está pensando. E nesse filme fala sobre isso, né? Sobre os abusos que aconteceram na igreja católica. Entretanto, isso acontece em qualquer vertente religiosa. Agora, olha só esse vídeo. Simval Ferreira, de 41 anos, era pastor em uma igreja evangélica na cidade de Samambaia, aqui no DF. E ele era conhecido por fazer revelações que se concretizavam. Então, diante disso, ele passou a abusar sexualmente e financeiramente desses fiéis que acabavam caindo aí nesses golpes. Ele argumentava para esses fiéis de que esses parentes próximos deles iriam morrer ou então iriam adoecer, ter uma doença grave. E que para isso eles precisavam ceder aí, tanto financeiramente quanto sexualmente. Essas pessoas tinham medo aí do que poderia acontecer e acabavam cedendo. Então, na manhã dessa quarta-feira, a Polícia Civil deflagrou uma operação, cumpriu quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva contra esse pastor e também contra uma outra pastora da mesma igreja de 58 anos, que de acordo com as investigações da Polícia Civil, era cúmplice desse pastor. Então, gente, eu pausei o vídeo para vocês entenderem o seguinte, que isso acontece em todas as vertentes religiosas, seja no catolicismo, no protestantismo ou até mesmo em igrejas que são ali secundárias do cristianismo. Enquanto tiver pessoas sem caráter no mundo, isso aqui vai acontecer. E esse tipo de pastor está trazendo escândalo para a igreja. Por isso que muitas pessoas estão se afastando das igrejas evangélicas por causa de uma laranja podre. Essa é a verdade, por causa de uma laranja podre. É isso, tá? Então, tem pastores aí que são sérios, que estudam a palavra de Deus, que amam as pessoas. Esses pastores aí têm igrejas pequenininhas às vezes, mas as pessoas são fiéis a Deus, estudam a palavra do Senhor. Agora, falando sobre esses escândalos e também sobre o mau testemunho, em Mateus capítulo 18, versículo 7 diz, Ai do mundo, por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. E olha só o que Jesus diz sobre esses falsos profetas que, por fora, são ovelhas, mas por dentro, são lobos devoradores. Mateus capítulo 7, versículo 15. Aquele pastor que eu acabei de mostrar o vídeo, que abusava dos fiéis, ele é um tipo de lobo devorador. E você, que é da turminha do não julguês, olha, não podemos julgar essas pessoas, você será culpado pelo sangue inocente derramado na igreja. É isso mesmo. Então, pare de ficar passando a mão na cabeça desses falsos profetas. Mas tem também outra coisa importante, que é a manipulação da fé. Olha só essa notícia. Quem é o pastor golpista que criou seita e tirou dinheiro de fiéis? Então, gente, é cada coisa, eu vou mostrar alguns vídeos aqui pra vocês entenderem, tá? Então, muitas pessoas entendem o seguinte, todo pastor é mercenário. Ele é pastor porque ele gosta de dinheiro. Gente, não é assim que funciona. Não podemos generalizar e dizer que todos os pastores são assim. Mas, isso acontece por causa de notícias como essa daqui. Onde, por causa de um pastor, todos acabam sendo repudiados pelas pessoas. Esse pastor aqui, ele praticava golpe contra as pessoas pedindo dinheiro através de revelações e roubava o dinheiro das pessoas. Tipo, olha, eu vou fazer isso ou aquilo, mas você precisa enviar um dinheiro pra mim. Aí, ele não fazia e ganhava o dinheiro nas costas das pessoas que eram inocentes. Então, por causa desse tipo aqui de cristão, entre aspas, que o evangelho está sendo difamado em algumas igrejas. Olha só a cara de pau do apóstolo Valdemiro Santiago pedindo dinheiro na internet. O cara tá falido e ele quer que os irmãos ajudem ele. Então, gente, é por causa desse tipo aqui de pessoa que muitas igrejas estão aí morrendo espiritualmente. É por isso que muitas pessoas não querem ir às igrejas porque elas acham que todo mundo é igual ao Valdemiro Santiago. Então, é tipo assim, olha, eu até gosto desse pastor, mas eu não gosto da ideia de igreja. Por quê? Porque tem esse preconceito. Por causa de quem? Por causa de Ageno Duque, Valdemiro Santiago, R.E. Soares e esses outros falsos profetas. Olha só esse vídeo. Esse projeto que saiu do coração de Deus, esse empreendimento, esse investimento é pra mudar a sua vida de patamar. Você vai investir mil reais, pelo menos, na obra. Você vai investir todo mês. Ah, mas eu não tenho. Então, é você que Deus tá chamando. É porque você não tem mesmo. Eu tô mostrando aqui os milhares, ele tá fazendo ou não? Então, a posse é sua. A posse do lenço e do carnê pra investir mil reais mesmo, pra empreender na obra é sua. Independentemente da sua condição, da sua capacidade. É sua, é dizer, eis-me aqui, eu vou fazer e Deus vai mudar a minha vida de patamar. Como tá acontecendo com todo mundo, que toma posse. E você vai receber, liga agora nesse telefone aí, peça o seu, lença o seu carneiro, nós vamos enviar. Você vai investir mil por mês. Como que eu vou investir? Você vai investir porque Deus vai ver a sua atitude, vai mudar a sua vida. Agora perceba o que Paulo fala sobre esse tipo de atitude, esse tipo de cristão. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. É o que acontece com Valdemiro Santiago. Agora, o outro texto, quem diz é Jesus, tá? Que está em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou seja, a mamon. Então, esses homens aí, eles são movidos não pela fé, mas pelo dinheiro. É por isso que muitas pessoas, hoje em dia, fecham a cara para as igrejas evangélicas. Porque elas acham que as igrejas querem tomar o seu dinheiro. Gente, não é assim, não é assim. É por causa do Valdemiro Santiago e esses outros falsos profetas que muitas pessoas pensam dessa maneira. E isso também pode ter causado aí o declínio da igreja no decorrer de muitos anos. Mas tem também aqueles falsos crentes que gostam de dar mau testemunho na internet. Olha só essa reportagem. Mãe, ex-adventista e praticante do swing. Tive medo de contar aos filhos. Então, olha só. A mãe praticava swing enquanto era cristã e frequentava a igreja adventista, mas não queria falar para os seus filhos. Gente, swing é quando você tem relação com mais pessoas. Você vai em uma casa de swing ali e você tem relação com um monte de gente que você nunca viu na sua vida. E isso é um pecado. Isso daqui é o retrato de pessoas que não servem a Deus e sim a Satanás. É por isso que muitas pessoas estão saindo da igreja. Porque quando vê essas reportagens, falam o seguinte. Olha, os crentes são hipócritas. Eles não praticam aquilo que a Bíblia está ensinando. Então, é uma baita hipocrisia você pregar o seguinte. Olha só, você tem que ser santo, se abster das impurezas sexuais e seguir a sua vida com fé em Cristo. E essa mesma pessoa que está pregando dessa maneira é hipócrita. Porque depois do culto, ela está indo na casa de swing. Então, que vida dúbia é essa? É por causa desses falsos crentes que muitas pessoas não estão frequentando as igrejas. Então, gente, perceba que são vários motivos. E não podemos esquecer das igrejas inclusivas. Olha só, evangélicos lotam a igreja gay de São Paulo durante a inauguração de templo. Então, gente, quando as igrejas começam a deturpar o evangelho, sabe o que acontece? Isso daqui. Quando elas não pregam o evangelho verdadeiro, igrejas inclusivas são abertas. Então, a ideia da igreja inclusiva é mais ou menos assim. Olha, Deus ama todas as pessoas. Então, o que importa é o amor e não suas práticas. Por isso que muitas igrejas inclusivas estão aí em voga no mundo. A igreja da Luna Holder, por exemplo, é uma das mais famosas. Ali tem pessoas que são celebridades, atores, cantores, que frequentam lá. E está tudo ok para eles. E o que acontece é o seguinte. Essas pessoas, elas ouvem a mensagem do evangelho. Mas a mensagem do evangelho confronta demais. Então, o que acontece? Opa, eu vou abrir a minha própria igreja conforme a minha vontade e os meus desejos. Então, é mais ou menos assim. Eu vou atualizar a Bíblia para que ela apoie as minhas práticas. Isso daí é a ideia do que? Liberalismo teológico. Então, perceba que tudo, gente, está muito bem conectado. E essa decadência, gente, você pode ver que está muito saturada hoje em dia. Você consegue ver em todo lugar. E as igrejas inclusivas não têm parte com Deus. Mas olha só esse vídeo. Pode ir para a Bíblia e lidar com esses textos, pastora Lana. Primeiramente, eu quero dizer que existe uma grande dificuldade de um cristão lidar com essa questão. Principalmente se for um cristão gay. Porque ele cresce ouvindo que ele não é aceito como é. E muitas vezes existe até aquela homofobia cordial. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. A gente te ama, mas você tem que mudar. Na verdade, Deus odeia o pecador e também odeia o pecado. Essa frase aí é da galerinha do Nóis do Gês, tá? Só não tem base bíblica. É uma linguagem que até é cheia de cordialidade, mas por trás disso existe realmente uma rechaçação, uma exclusão. A segunda coisa que a gente precisa entender é que a Bíblia vai sempre precisar ser avaliada dentro de uma questão popular. Avaliada, ou seja, em outras palavras, atualizada a nossa cultura. A mesma ideia do Ed Rene Kivitz e de outros pastores liberais norte-americanos. E quando eu falo de uma questão de interpretação popular da Bíblia, eu tô falando de um triângulo da hermenêutica. Eu tô falando da realidade pessoal da pessoa, da realidade da comunidade e da realidade social. Então é tipo assim, é eu que interpreto a Bíblia da minha maneira e não conforme ela está me dizendo. É isso que a Ana Holder está ensinando. Então eu não posso usar textos, por exemplo, o texto mais recente do Antigo Testamento foi escrito 450 anos antes de Cristo. O mais recente do Novo Testamento, 90 anos depois de Cristo. Aí eu pego palavras que foram usadas nesses textos e insiro um vocábulo que foi criado em 1868 por Karl Marx Bennett, que foi um jornalista astro-húngaro que era escritor, poeta e ativista dos direitos humanos. Você tá falando do termo homossexual. E aí a gente usa esse termo que foi criado no século XIX pra colocar aí em textos bíblicos que foram escritos séculos, milênios antes dessa ocasião. Então a gente precisa realmente fazer uma leitura popular, uma leitura que traga a manifestação da graça. Porque se eu for escolher textos, aonde eu vou dizer, não, esse texto aqui do Antigo Testamento eu posso aplicar hoje, mas esse aqui eu não posso. Então por que eu tenho que selecionar textos das escrituras e dizer o que vale e o que não vale pro cristão da atualidade? E uma outra coisa que responde a sua pergunta pontualmente. Nenhuma passagem bíblica, nenhuma, condena a homossexualidade. O sexo entre pessoas iguais no conceito de orientação sexual, mas a Bíblia não fala sobre orientação sexual. Se a gente for falar do que a Bíblia não fala, existem muitos temas atuais que a Bíblia também não fala, mas a gente usa a palavra de Deus como a nossa bússola no conceito de princípios divinos. Então o que eu estou querendo trazer aqui é, todas as vezes que a Bíblia fala, duas vezes no Antigo Testamento e uma vez no Novo Testamento, sobre relações homogenitais, inclusive somente no Novo Testamento que se fala sobre relações homogenitais entre mulheres, que é o famoso texto de Romanos 1, 26 e 27. Então a gente vai entender que todo o contexto, ele fala de questões de cultos pagãos. Então olha só o pensamento liberal das igrejas inclusivas. Eu tenho que usar textos bíblicos conforme a minha filosofia para aprovar as minhas práticas. Então para ela é assim, a prática entre pessoas que se amam é normal. Agora, se você tem uma prática com a terceira pessoa, ou seja, não é um casamento mais entre duas pessoas, opa, aí já é errado. Isso daqui na verdade, gente, é uma ideia muito diabólica sobre o que realmente a Bíblia é. É por isso que novamente eu falo que o declínio da igreja está dessa maneira, por causa de pensamentos como a da Dana Holder. É tipo assim, olha, a igreja não entendeu ainda o que as pessoas estão sentindo. A Bíblia não responde as coisas da cultura, então eu tenho que abrir uma igreja inclusiva e falar sobre certas coisas do evangelho e outras coisas não. E por que eu não posso falar? Porque tem pessoas ali que estão magoadas, que estão precisando de uma mensagem de conforto e não de confronto sobre o seu pecado. Mas quanto a isso, Paulo diz o seguinte em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Aí em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então é isso exatamente o que a Ana Holden está fazendo. Ela tem coceira nos ouvidos e ela juntou para si mesma alguns mestres e criou sua própria igreja. E o segundo texto fala sobre doutrinas de demônios, que é o que ela segue. Porque a partir do momento que você começa a relativizar a verdade, relativizar o pecado, você está cometendo um erro muito grave. Porque com o pecado, não se discute se é um pecadinho ou um pecadão. Pecado é pecado e ponto final. Não se discute, por exemplo, se naquela época era pecado e hoje não. Pecado é pecado e acabou, gente. O pecado continua sendo pecado. Temos que parar de ficar relativizando o pecado. E achando que a Bíblia não é suficiente para nós. E o último ponto tem a ver com esfriamento espiritual. Muitas EBDs hoje em dia, ou seja, Escola Bíblica Dominical, essas escolas aí nas igrejas estão completamente defasadas, estão vazando teologicamente. Muitas pessoas não vão mais para as EBDs. Perderam completamente a ideia do ensino bíblico. Aprender sobre a Bíblia também é glorificar a Deus. E a culpa disso tudo é também os streamings. Olha só, volume de serviço no Brasil surpreende e cresce com o impulso de cinemas e streaming. O segundo noticiário, brasileiro assina oito serviços de streaming, diz pesquisa. Último noticiário, datafolha. Brasileiros vão menos à igreja que em 2016. Perceba que nessa época os streamings não estavam assim em voga no mundo. Só depois que começaram a divulgar outros streamings e as pessoas começaram a assinar. Então, de um certo modo, as pessoas preferem ficar em casa, assistir o seu futebol, assistir ali o seu filme favorito ou série, do que ir à igreja. Parece que essas coisas do mundo são muito mais atraentes do que a própria Bíblia, do que o ensino bíblico. Então, gente, temos aqui vários motivos por que a igreja está em declínio. Então, esse foi o nosso vídeo. Eu espero que você tenha entendido a importância dessas informações para que você não caia na armadilha de Satanás. E saiba de uma coisa, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Enquanto Cristo estiver conosco, a igreja sempre existirá. Mas pregue a palavra, exorte os seus irmãos, assim como Paulo disse a Timóteo, seja fiel às escrituras e dê um bom exemplo. Porque muitas pessoas estão saindo da igreja por causa de tudo aquilo que eu falei nesse vídeo. Sendo assim, muito obrigado. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.